O que você vai ser, quando crescer? O que a gente vai fazer, quando se vê de novo? O que será que acontece, pra gente um dia não se quer mais? Eu só iria, com um povo de paz, eu sou o que eu iria ser, quando crescer. E eu enxergo em todo lugar, percebo aonde você está. Postando meu retorno é estranho, agora que eu já não te tenho mais. Eu só queria, mas eu nem sei mais. Então escolha, de lado vai jogar, pois ao meu lado está só pra lugar. Ele é seu, eu sou o seu. Então me diga, onde é que você está? No meu passado, você não pode ficar. Acabou, acabou. Tudo vai dizer, quando amor mexer. E quem a gente vai pensar, quando a luz se apanhar? Eu quero um segundo de silêncio, será que é pedir demais? Eu só queria, mas eu nem sei mais. Como é você? Então escolha, de lado vai jogar, pois ao meu lado está só pra lugar. Então escolha, de lado vai jogar, pois ao meu lado está só pra lugar. Então escolha, de lado vai jogar, pois ao meu lado está só pra lugar. Então escolha, de lado vai jogar, pois ao meu lado está só pra lugar. O monstro, o céu, o caminou Obrigado.